Eles são bozes, são rebeldes, porque essa é a palavra do Senhor. Agora escuta bem uma coisa aqui, o povo de Israel entrou na terra prometida, contaminou tudo. Mesmo assim o Senhor levantava profetas, mesmo assim o Senhor madrugava, mesmo assim o Senhor dizia para eles, olha, se vocês permanecerem na minha presença, se vocês fizerem tudo conforme mandam, ordenam a minha lei, eu serei com vocês, eu livrarei vocês da mão dos inimigos, eu serei com vocês, abençoarei a nossa vida de vocês, abençoarei a vida inteira de vocês, eu vou me agradar de vocês, então o que o povo faz, o povo vai após outros deuses, tem pessoas hoje que ainda se prostam diante de imagem, de estrutura, tem pessoas que ainda hoje vão pegar os seus quatro raios, tem pessoas que ainda hoje fazem isso, o que Deus tem verdadeiro, o que Deus tem a ser a terra, não existe resto, o resto é forte, o resto é barro, Deus diz que barro não pode fazer nada por você. Aleluia, Deus Eu tinha uma medalha de São Jorge Eu dei palco a ele Não sei que o negócio